Meu Deus, olha lá, meu Deus, olha o carro Vamos botar o outro preparado, falou, meu Deus Bicho, o ônibus tá dentro É do Zézão, o que é? Você tá filmando? Depois você me mata Olha lá, tá tirando o ovo ainda, parece? Meu Deus Meu Deus Esse é o mais carro Ah, tem aí, olha o carro, gente Ai, morreu, gente, olha lá Olha o carro, meu amor Olha o carro, quando foi parar, coitada Olha o trabalhador do chão, tudo Olha lá, o que foi na bobo Ah, e o homem deitar com a barra Ai, que horror, meu Deus Será que você não pode? Não, acho que não é não, será? Não, acho que não é não, acho que não é não, acho que não é não